Oi gente, tudo bem? Hoje vou dar uma dica simples de como saber o seu código do aplicativo QY. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Caso vocês não tenham o aplicativo do QY no celular de vocês, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar. Bom, vamos então entrar no QY. Aqui gente, estou no meu perfil, tá? Aí eu venho aqui em cima no canto direito, neste K em dourado, eu clico. E aqui gente, logo aqui no meio da tela temos meu código de convite. Então o meu código é esse. No caso vocês, se quiserem passar para outras pessoas, vocês copiam e passam, ok? Agora vocês já sabem o código do QY de vocês. Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.